Estamos aqui na rua Pedro Amazani, início dela aqui no final da rua Recanto Verde do Sol. Estamos aqui fazendo o que? O registro do trabalho da prefeitura nessa via. Aqui passa duas reuniões, Jardim Vale do Sol e Recanto Verde do Sol, está ali, mais uma da Sabesca, fazendo o trabalho de fechamento de buraco. E aqui a Pedro Amazani, na sua extensão, está perfeito. Os cachorrinhos atravessando a rua. Aqui também, vale dizer que o trabalho aqui é paleativo, mas aqui está melhor que a rua Recanto Verde do Sol. Fazendo aqui o registro da rua, agradecendo aí ao prefeito Ricardo Nunes e mostrando aqui a realidade e a verdade dos fatos. Aqui é um bairro de gente pobre, é periferia, final da Zona Leste, quase aqui na linha do ABC. Estamos aqui fazendo o registro do trabalho da prefeitura e da Sabesp, junto aí à comunidade. Ali na frente vamos sair aqui da Pedro Amazani, que está feito, vamos entrar na rua aqui. Se não me engano, essa rua é... vou ver agora com vocês. Essa rua aqui também, olha. O Henri Madin, aqui também tinha um buraco enorme. E na sequência, atravessa Flaminio Bellini Carey. Vamos pegar ela aqui, que esse aqui é o caminho do ônibus, está aí o ônibus, né? São Teodoro, Itaquera. Vamos aí fazer esse trabalho de registro da rua. Perfeito, duas linhas de ônibus, a Itaquera e o Terminócio Matheus aqui na travessa Flaminio Bellini Carey. Veja que aqui também foi feito um paliativo, que eu estou mostrando para você, a efetividade aqui nessa rua. Não temos mais, né? Tantos buracos não tinham, temos um ou outro, mas é menos do que tinha a questão de dias atrás. Aqui mais um pequeno recapiado, vale dizer que isso aqui também é um paliativo, que essa viada tem que ser, na realidade, recapiada totalmente aqui. Vamos chegar ao primeiro, ao primeiro ponto final de ônibus, que é o Itaquera, Jardim Recanto Verde do Sal, está aqui. É isso, Maranhão. Aqui é o ponto final da primeira linha e começa aqui a segunda parte, que eu vou te falar a parte de agora. E aí, cidadão, aqui, Terminócio Atravessa Flaminio Bellini Carey, isso aí é conquista da comunidade, a comunidade reclamou, exigiu, solicitou, fez ofício, levou encaminhamentos e conseguiu aí sua efetividade. Vou mostrar agora para você a Vladimir Carlos Gonçalves, mas nesse ponto até aqui, agradecemos ao prefeito por ter nos ouvido e ter feito essa efetividade. Graças ao cidadão que soube reclamar e ao prefeito que soube reconhecer. Cidadão, depende de nós mudar esse cenário. Faça sua parte, senhor. Pela proteção da fé, pela força da lei. Faça sua parte, pela força da lei. Transcrição e Legendas Pedro Negri